Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora de redes sociais e eleições. Eu converso com o Sábio Chalita, que é professor de Direito Eleitoral e Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sábio Chalita, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Uma honra poder participar. Eu é que agradeço. Vamos falar desse clima quente das eleições aqui em São Paulo. Nós já tivemos uma decisão da primeira zona eleitoral de São Paulo sobre os perfis das redes sociais do candidato Pablo Marçal. Ele teve de retirar, foi por uma ação que falava de impulsionamento ilegal, investigação judicial eleitoral do PSB. Não houve proibição total das redes dele, mas sim dessa questão de impulsionamento através de terceiros, inclusive com monetização. Ele tinha 13 milhões de seguidores quando foi tomada essa decisão. Em seguida, ele acionou contas reservas e também teve um número muito grande. Agora, é um desafio para a justiça esse tipo de procedimento e principalmente fiscalização, não é? Exatamente, Denise. Falar sobre redes sociais no contexto que a gente tem, no universo, né? O ministro Gilmar Mendes, em outras ocasiões, já dizia que era uma gota no oceano falar sobre rede social em eleições. E hoje, com o número de plataformas que nós temos, isso se torna ainda mais robusto, a dificuldade, né? A situação que nós tivemos com o Pablo Marçal, especificamente, envolve uma série de tutelas que tanto a Constituição quanto a legislação eleitoral cuida. E é claro que é difícil, é inflamado falar sobre esse tema. Porque se você explica, por exemplo, sobre a sistemática que trouxe a possibilidade dessas restrições, faz parecer que você está de um lado. Se você sustenta que aquilo é indevido, faz parecer que está de outro. Então, política é um jogo de emoções muito grande a todo tempo. Mas o fato é que a nossa Constituição, ela tem um cuidado muito grande com relação ao desequilíbrio no processo eleitoral. Então, tudo aquilo que estiver vedado na utilização nos meios de comunicação, obviamente que nós temos mecanismos para se coibir, né? O que aconteceu com as redes do Pablo Marçal não foi a impossibilidade dele fazer campanha nas redes sociais. Foi, em razão da dificuldade de se identificar quais daqueles seguidores vinham de um nicho orgânico e quais teriam vindo dessa prática que ela é vedada na legislação eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral, em decisão liminar, decidiu por suspender aquelas contas. Tanto é verdade que ele já, salvo engano, há pouco eu olhei e estava com quase 3 milhões, se já não passou... É, chegou 2 milhões e meio já no domingo. Já tinha passado até dos seus concorrentes, né? Então, isso é uma coisa muito rápida. E ele trabalhava através das redes sociais. Agora, o grande problema é que é proibido pela legislação o impulsionamento por terceiros. Você pode contratar a pessoa para administrar a tua rede e conseguir esse impulsionamento, mas, inclusive, tem de ter o comprovante de pagamento. Exato. Isso foi um dos pontos da decisão liminar, né? Porque quando você tem, por exemplo, a via, não é possível ainda dizer se é verdade ou não, mas são indícios que na ação de investigação judicial eleitoral foram apresentados, de que havia o pagamento por aqueles que conseguiam viralizar os cortes, né? Esses pagamentos, de acordo com essa ação, eles seriam feitos por pessoas jurídicas. E nós já temos há algum tempo, um tempo considerável, que pessoas jurídicas não podem financiar campanhas eleitorais. Não podemos dizer que nenhuma pessoa jurídica, até porque você tem um financiamento público, que é uma pessoa jurídica de direito público, e nós temos os próprios partidos e coligações. Mas empresas, por exemplo, não podem ter esse tipo de contraprestação. E um detalhe é que, desde 2009, nós não podemos ter pagamento para que pessoas se mobilizem dentro do universo eletrônico eleitoral, para que faça a figura do militante eleitoral, né? Você não pode pagar para que as pessoas estejam ali. Agora, se um candidato, ele trabalha nas redes sociais e ele tem conhecidos que gostam dele, esses conhecidos podem impulsionar? Ótima colocação, Denise. O impulsionamento, ele é restrito para coligação, partidos e candidatos. Se eu quero, por exemplo, deixar em destaque a minha posição, eu posso usar do meu direito de livre manifestação, eu não sou candidato, eu vou lá e publico nas minhas redes. Mas eu não posso impulsionar esse conteúdo. Até porque você criaria um desequilíbrio, como eu disse no início, né? A preocupação é sempre esse desequilíbrio no processo eleitoral, igualdade de chances. Então, se eu vou lá e impulsiono 50 mil reais que seja numa campanha, eu vou ter que considerar que aqui há um desequilíbrio, porque um apoiador da mesma condição financeira talvez não esteja do outro lado. E esse valor que você dispende com propaganda eleitoral necessariamente tem que passar pela contabilidade da campanha. Isso, inclusive, foi uma outra consideração que a justiça eleitoral fez, né? Porque, diante da situação em que você remunera essa legião de pessoas, de seguidores, enfim, esse dinheiro, se está envolvendo propaganda eleitoral, ela tem que estar, de alguma forma, sendo apresentada à justiça eleitoral. Essa falta de controle é que causa um certo pânico na justiça eleitoral, né? É, inclusive as redes sociais, em tese, por lei, deveriam guardar todos os comprovantes de impulsionamento, esse crescimento das redes sociais, para que depois se possa fazer a checagem até de gastos com campanha. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Agora, eu queria falar das novidades do dia. Além dessa proibição em relação ao Paulo Marçal, se decidiu que não seria suficiente para tornar o inelegível nessas eleições, que isso também foi pleiteado na ação. Então, essa foi uma posição. Só que, em contrapartida, ele já foi obrigado a retirar vídeos em que ele acusava o candidato Boulos, do PSOL, e agora Boulos vai ter direito de responder nas redes sociais dele. Foram duas decisões. Também é com base nessa situação, mas aí já entrando na questão da ofensa. É, aí tem um conjunto de outros temas do direito eleitoral. Conversávamos até um pouco antes que, quando a gente fala de direito eleitoral, até os crimes contra a honra, que nós estamos habituados a até parecer que é um crime só, mas não são, são três, né? Calúnia, injúria e difamação. Fora do ambiente eleitoral, só o ofendido pode mover uma ação em desfavor do ofensor. Quando fala de direito eleitoral, a proteção não é só a honra do candidato, mas é o próprio processo eleitoral que está em jogo. Nesse caso específico, então vamos ilustrar aqui situações recentes que aconteceram nos debates, né? Será que precisa o candidato ofendido entrar com uma ação? Não, é o Ministério Público Eleitoral que distribui uma ação, denuncia ele, né? É a chamada ação penal que se inicia através da iniciativa do Ministério Público. Por quê? Porque a tutela, a proteção legal, ela não é especificamente a honra da pessoa, mas é o processo em si, né? Com relação à inelegibilidade, né? Nós temos situações que são, que nós chamamos de um rol taxativo de hipóteses de inelegibilidade. Existem aquelas estabelecidas na Constituição e existem aquelas que são mais longas, são mais volumosas, que são aquelas previstas na lei da inelegibilidade. Lei 6490, que foi aquela lei alterada pela lei da ficha limpa. Então, se não tiver uma situação especificamente relacionada ali, não tem como dizer que apenas a pessoa é imoral ou ela já foi submetida a uma investigação. Não interessa. Tem que estar no caso exatamente relacionado nessa lei. E um último detalhe. Lei da ficha limpa ou lei das inelegibilidades, elas não impõem necessariamente trânsito em julgado da condenação. Basta que essa decisão seja proferida por um órgão colegiado. E aí, para as pessoas de casa entenderem o que é um órgão colegiado. É uma decisão judicial que é composta por mais do que um julgador. Por exemplo, quando vai para o tribunal, nós temos decisões que são individualizadas, as chamadas monocráticas, mas, em regra, são decisões colegiadas, tomadas por um quórum. Então, uma decisão dessa natureza que reconheça, por exemplo, uma improbidade administrativa dentro da hipótese legal, uma condenação criminal é suficiente para trazer a inelegibilidade. Então, sempre lembrando que inelegibilidade não é porque eu acho que a pessoa não merece ser candidato. É porque ela incorre em uma das hipóteses que a Constituição ou a lei diz que não pode incorrer. Então, no caso de não comportamento adequado nos debates de acusações calúnia, esse procedimento legal pode ser instaurado, independentemente do candidato que foi acusado ou que foi alvo dessa acusação, dele se manifestar judicialmente? Exatamente. Não depende nem da concordância dele. Num ambiente, como eu disse, fora do processo eleitoral, depende que ele promova a ação, que é a chamada ação penal privada. Quando a gente entra num ambiente eleitoral, é a chamada ação penal pública e incondicionada. O que isso significa? O Ministério Público é o titular da ação penal e pouco me importa qual é a intenção do ofendido, se ele quer ou não processar, entre aspas, a outra parte, o ofensor. Não precisa, porque o Ministério Público tem ali a tutela, tem um dever de defender a democracia, o jogo eleitoral equilibrado. Então, por isso que a gente diz que aqui a tutela é do processo e não da honra da pessoa individualmente. E o Tribunal Eleitoral, mesmo regional, ele tem poder de polícia também? Isso. É uma distinção bastante específica da justiça eleitoral. Quando a gente olha para a justiça eleitoral, ela é imbuída desse chamado poder de polícia, com relação às propagandas eleitorais. Ela não pode simplesmente chegar e aplicar uma multa, mas ela tem o dever, mais do que o poder, ela tem o dever, de agir para interromper essas publicidades, essa propaganda eleitoral que tenha sido feita de maneira desconforme à legislação eleitoral relativa a isso. É algo bastante específico. Normalmente, a gente pensa no judiciário como órgão isonômico, equidistante, aguardando ser provocado. A justiça eleitoral, repito, até por conta da tutela, né? É sempre proteger o processo eleitoral. Eu agradeço muito as explicações do Sábio Chalita, que é professor de Direito Eleitoral e Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Com você.